Ele foi um ex-jogador de futebol americano, tendo atuado na defesa como linebacker nas ligas norte-americanas NFL e CFL. Por se tratar de um indivíduo bastante talentoso, ele atuou em diversos papéis em filmes de ação e pancadaria das décadas de 1970, 1980 e 1990, escrevendo assim seu nome no rol dos atores mais aclamados em longas desse gênero. Lá pelos anos de 1976, Sylvester Stallone ficou fascinado após conhecê-lo no set de filmagem do filme Rock, um lutador, exigindo que ele fosse seu principal rival no longa. Desde então, nascera dali, quase cinco décadas depois, uma amizade que perduraria até o ano de 2024. Sendo assim, vieram outros longas de sucesso entre ele e seu amigo Sylvester Stallone. Estou falando das sequências das séries de filme Rock, onde ele interpretou ninguém menos do que o grande lutador de boxe, Apolo Creed. Então hoje apresentamos Carl Weathers, o eterno e inesquecível Apolo Creed que deixou e deixará saudades nos fãs do mundo todo. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olhem. Lá pelos anos de 1948, em plenos 14 de fevereiro, nascia na cidade de Nova Orleans, Louisiana e Estados Unidos, uma das celebridades mais consagradas do cinema e também de Hollywood. Pois então, Carl Weathers cresceu como toda criança norte-americana, sonhando em ser um jogador de futebol americano ou quem sabe um jogador de basquete. Como o desejo de se tornar um esportista de grande sucesso entrou em seu coração desde menino, sendo assim, ele cresceu e se tornou um homem grande e forte, e ao ingressar na faculdade, tratou logo de se matricular também no time de futebol americano da universidade. Por se tratar de um estudante e jogador disciplinado, ele se destacou em alguns jogos da liga norte-americana universitária, não demorando muito para que olheiros o observassem. Desde então, entre 1966 a 1974, Weathers passou por diversos times competindo em diversas ligas norte-americanas, se destacando bastante no Auckland Raiders. O tempo foi passando, e como Carl desde criança atuava em peças teatrais na escola primária, durante sua juventude receberam um mestrado em artes teatrais, sua outra paixão, aposentando do futebol em 1974. Daí pra frente, ele não parou mais de atuar, e do teatro para os cinemas foi questão de tempo, seu objetivo era Hollywood. Pode-se dizer que sua carreira nos cinemas teve início no ano de 1973, ao atuar no filme Força Magno, onde seu nome nem foi acreditado no longa. Você tá falando sério? Já em 1975, ele atuou no filme Sexta-feira, onde ganhou um papel um pouco mais relevante. No entanto, o Weathers só ganhou os holofotes para si, ao conquistar o papel de Apollo Creed, no filme Rock, de 1976. Dizem que na época, ele entrou para participar dos testes daquele mesmo jeitão do Apollo, zoando e dizendo em quem teria de bater, e ao ver Sylvester Stallone, ele até brincou dizendo, é nesse cara que eu tenho que bater? Então beleza, fechou. Já de pronto, Sylvester Stallone só olhou e disse, é esse cara que eu quero no filme. Família, nasci ali uma das melhores parcerias do cinema. Sem falar que o Weathers, além de ator, era também diretor de cinema e escritor. É importante ressaltar que recentemente, em entrevista, Stallone disse que se arrepende bastante por não ter convidado Carl Weathers para participar ou atuarem juntos em outros longas. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Mas enfim, depois da franquia Rock, Carl seguiu seu próprio caminho, fez sua própria história nos cinemas, casou-se algumas vezes, teve dois filhos, netos, atuou em bons filmes como, por exemplo, O Predador, de 1987, ao lado de Arnold Schwarzenegger, Aikshan Jackson, de 1988, enfim, ele trabalhou nos cinemas até 2022, quando atuou pela última vez na ótima série, O Mandaloriano, como Grifficarga. Foram quase cinco décadas atuando. Aparentemente, tudo ia muito bem com a carreira e vida de Weathers, até que em 2 de fevereiro de 2024, fomos pegos de surpresa com a triste notícia que ele nos deixara aos 76 anos de idade. Segundo informações da mídia, ele fora cometido fatalmente por problemas cardiovasculares, que o fizeram partir rumo ao desconhecido no conforto da sua casa lá em Los Angeles, e ao lado da sua companheira de uma década, Christine Clodian. Portanto, fica aqui esta sincera e singela homenagem para ele. Carl Weathers, valeu! Aikshan Jackson, de 1988, Aikshan Jackson, de 1988,